Então, Rita, já tá gravando? Ah, não queria sair daqui da mantinha. Mas antes, deixa eu ligar o meu crush do inverno. Agora sim! Olá! No Saiba Mais de hoje, nós vamos falar a respeito de alguns cuidados para evitar incêndios residenciais. E olhe que as dicas são simples e fáceis. Acidentes com fogo dentro de casa são mais comuns do que a gente imagina. Principalmente nas regiões mais frias do estado, onde as pessoas utilizam fogão, lenha ou mareira para se aquecer. O problema não é o utensílio utilizado. É que uma pequena faísca pode cair no chão de madeira ou acabar encostando na cortina. Aí sim, causar um grande acidente. Então, para se prevenir, é bom você evitar e colocar uma base metálica entre o chão de madeira e o utensílio. Mas se você é como eu, que também gosta de um aquecedor, preste bem atenção. Também tem que tomar cuidado, hein? E lembre-se, não deixe o aquecedor encostado próximo a cobertor, toalha ou qualquer tipo de pano. Eu sei que é uma tentação deixar ele quentinho, encostadinho na cama para a gente dormir. Mas isso pode causar um grande problema. É quem nunca deixou o aquecedor ligado no quarto antes de dormir ou no banheiro antes de tomar banho? Pois é, mas também são situações complicadas e é muito fácil acabar esquecendo o aparelho ligado. Bom, agora que eu já dei o meu recado, eu vou aproveitar e tirar o meu cochilo. Mas antes de dormir, como eu falei, desligar o meu crotch. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma